Amador, eu queria te perguntar uma coisa, quem era aquela mulher que apareceu na cerimônia? Era uma amiga de infância de anos atrás. Eu nem me lembrava dela. Mas ela ainda lembra de você, e ela vai te procurar. Você não pode dar ouvidos a essa mulher. Eu tenho certeza que ela está disposta a acabar com o nosso casamento. Ontem na festa de casamento, eu vi ele beijando. Aquela mulher, que apareceu na cerimônia, e me insultou. Mas ele vai me explicar tudo, inclusive o que ele tem com aquela badia.